Hoje, meus amigos, eu estou aqui no Outback, velho, e hoje eu simplesmente vou fazer um desafio do cartão com a minha família e com a família do Renan! Você? Não, vamos fazer um desafio do cartão hoje? Não. Você me convidou a gente? Não, eu convidei pra fazer o grande desafio. Você acha que eu vou pagar pra todo mundo assim? O único dinheirinho que eu tenho é o cheque que ele me tem o presente de aniversário. Não. Viu? Você tem... Ó, a Dri, ela tem 15 mil reais. Paga, paga, paga. Paga, paga. A própria filha da minha filha. Viu? Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Dri, você podia pagar essa pra nós. Você ganhou um dinheirinho do Renan Fiorini. Mas é pra mim. E sozinha. Não, não. É pra vocês virem aqui com a nossa família pagar um outback. Eu não convido nada. Ó, a Ana Júlia pode pagar também, né? Tem um canal no meu YouTube sorado, tudo mais. A minha irmã não pode pagar, tadinha, né, Tita? É, a Tita tá... Eu também, eu não tenho cartão. Acabei de pagar o cartão em casa, né? Muitos, velho. Mãe, ó, agora é sério. Eu já acabei, rapaziada, de fazer o pedido. Eu fui lá na frente pra gravar uma takezinha pra vocês. E... Esse aí é bom, é o molho. Ó, esse aí é bom, hein? Ó. Mostra pra trás também, mostra tudo. É de São Pai. É, é o Fiorino. É do Renan. É do Renan? Ó, é do Renan Fiorini. É mesmo demais. É do Renan. Renan, você vai pagar, hein, Renan, se cair o C. Rapaziada, pra quem não sabe, eu tenho um desafio no meu canal que chama Desafio do Cartão. O que acontece? Você que caiu aqui de paraquedas, não sabe como que tá... O que que tá acontecendo? A gente come tudo o que a gente quer. A gente pede tudo o que a gente quiser comer. Chega no final de tudo, chega o cara que vem com uma conta desse tamanho pra pagar, tá ligado? E na hora que ele vem pra pagar, o que acontece? Ninguém quer. Ou cada um paga o seu e sai fora. Mas a gente vai fazer um desafio do cartão, que eu pego o meu boné, coloco todos os cartões de todo mundo. Eu não tenho esse cartão. Eu te empresto um cartão. Só se eu for paga com o seu, que fica o meu. Não, não. Eu te empresto um que sua mãe paga, porque essa mãe tem dinheirinhos. E o seu irmãozinho também tem dinheiros. Aí o que que a gente vai fazer? Sortear um cartão. E o cartão sorteado vai pagar. Vai pagar, vai pagar a conta inteira da mesa. Vai pagar a conta desse tamanho. Não, ó. Eu vou colocar isso aqui, vai simbolizar meu cartão. Será que é o cartão? Eu vou explicar isso. Eu explico, ó. Eu vou explicar isso e em todo vídeo eu explico. Eu posso ser bem sincero. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. Tem sete chances de não ser você que vai cair. Não ser isso. Mas, ó, tá vendo que todo mundo tá reclamando que vai ser arzarada? Imagina, tipo assim, o pai paga. Pronto. Todo mundo se livrou. Todo mundo pode comer de graça. Pode pedir o que você quiser. Sabe por quê? Eu, ó, eu sei que em mim não vai cair. Eu tenho essa certeza. Mentira, toda vez que eu falo isso, cai em mim. Toda vez que eu falo, toda vez que eu falo, cai em mim. Valeuzinho, é você hoje. Não, 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 não. Ó, de verdade, tomara que... Tomara que eu tenha você, mãe. Tomara que eu tenha você, mãe. Hoje, é meu dia de sorte. Mano, vamos pedir tudo, 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 tudo. Vamos pedir tudo o que a gente quiser comer. A gente vai comer. Vai chegar no final. Vai chegar no final. Nossa, eu, tipo, você vai pedir tudo o que você quiser, mas daí, no final, vai ver quem que vai... Mas já parga. Vai pagar. Se eu for eu, porque que tu tem... Já aconteceu com você. É, já aconteceu com você. Já aconteceu com você. Ó, rapaziada, vamos colocar umas cenas pra vocês lembrar do que já foi caído no desafio do cartão. A Ana, a vida já caiu no desafio do cartão. Comprei mais de R$170 de backup pro Léo, pra todo mundo. Qualquer um, qualquer um? Ah, não. Vira um. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Mano, você acabou de ferrar. Valeu, eu já sou eu to do de graça. Não, mano, eu vou comer de graça. Não, 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 não. Não, 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 não. A Ana quer falar, não. Não, 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 não. A Daniel, tu. E ela achou graça. Mano, vai ser eu mesmo que vai pagar? Aí caiu na Ana Júlia, ela ficou triste. Mas também já caiu na da minha irmã. Já caiu na minha vez. Tita do céu, foi lá no... Eu lembro, mano, ficou duzentão da minha irmã. Gente, eu tava com dinheiro. Eu tava sem dinheiro. Tinha que eu ganhei e fugir. É mesmo? Coloca aí, editor. Coloca aí. Ó, o meu é o cinza, rapaziada. O da Letícia, deixa eu ver. É o roxinho. Bem chamativo, né? Que cor que é o seu nome? Ó, vou pegar, vou pegar aqui. É, pode pegar, pode pegar a fita. Ela vai vir, mano. Ó, ó o tanto de cartão, mano. Um de cada, tita. Ai, meu Deus. Vai sair. Mano. Não, não, não é possível. Mano, mentira que ele tá manzando. Ah, não, não é possível. Não, não, não. Quem vai pagar isso aqui? Eu tenho até um puxadinho, cara. Centro e cinco, hein? É demais aí. Vai, pega um aí, pega um aí, pega um aí. Ai, meu Deus. Um, dois, três. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho. Toma, meu Deus do céu, 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 meu Deus do céu. Não, não, não. Mano, vocês viram? E velho, já caiu várias vezes comigo. Obrigada. Não compre. A gente vai ter dois e cinco. Aaaaah. 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 Aaaaaah. Mancara. Mancara, mano. É só de sua, Breno. Aaaaah. Aaaaah, ele me salvou. Aaaaaah, não é pra roubar. Aaaaaah, não, vai. Aaaaah. Põe aqui dentro. Vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Iiiiiiiiiiii. Não, não é o nome que tá aí, não é o nome que tá aí, não é o nome que tá aí, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, mancada, Renato, era pra ter sido do Breno, mano, era pra ter sido do Breno, mano, Renato, mano, não faz isso comigo não, mano, não, 450? Quanto? 500? Meu Deus, aqui ó, no cartão, rapaziada, Acabamos já de comer, mesa limpa, chefe, vê qual o cartão que ele vai colocar, vem aqui ó, é, mas leva o boné pra lá, é esse que, mano, é o Renato ropa, é, ó, você vai ter que, ó, colocou um, colocou, 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 coloca o seu, aqui que eu seguro, vai Renato, não, pega o meu, não, pega o meu, vai, que medo que eu tô, é, mano, Na sua cara, velho, hein, menino, porque eu tô com medo e me arrumando pra eu marinei, mano, eu tô sempre operations, velho, eu tô sempre em pato, velho, arguments, segunda vez, mano, pagou o whatback, eu pagou o whatback a última vez e agora eu paguei o jantar, ah, mano, que estila, velho, São meget ch走elsas com alguns, são bastante rapacos, mano, eu passo um pedaço doock, né, é? É rapaziada, então a gente são os azarados aqui da noite. Eu vou lá pra vocês. Eu achei isso aqui, ó. Não, hoje, hoje, ó, hoje eu acho que tem que cair em vocês. Pai, tem que cair no C. É, eu gosto daquele negócio de bingo, eu gosto de vir aqui porque eu não pago. Bingo? É, bingo eu ganho. Ah, você tem sorte. Vai ser o pai. Não, eu também tô. Vamos jogar praga, não vai? Pai, 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 não sei, pai. E que se cair, eu pago com prazer. Isso! Só pra baixo. É vermelho? Esquentou, mano. É porque se cair, se cair, o negócio ferme a pessoa, né? Olha aí. Nossa. Se cair em mim, eu não saio mais. Se cair em mim, eu vou ter que lavar a luz. Ah, não, você tem 15 mil, Dri. 15 mil reais. Não. É pra nós viajar, Léo. Nossa! Nossa! Nossa, nem só. Vai, vai, então. Vai viajar, então. Vamos pagar um lanchinho no hotback pra gente. Um lanchinho. É tão baratinho, né? É, vai dar no mínimo uns 500 reais. Rapaziada, vamos entrar na comida, chegar. E assim que ela chegar, come com gosto. Imagina que você vai pagar tudo. Come, come, come. Mais gostoso do mundo. Aí você paga mesmo. Aí chega no final, nós vamos ver quem vai pagar. Tá bom? Ô, Felipão, você tá muito quieto, hein? Se cair no seu, eu vou dar risada, hein? Chegou, chegou. Chegou? Não acredito, não acredito. É nosso. Rapaziada, esse aqui é o meu. Mano, esse aqui, rapaziada, é o meu. Eu acompanho disso. Mãe, pai. Esse é o meu? O seu pode ser esse. Mano, olha essa costela aqui, rapaziada, do hotback. Mano, do céu, velho. Que delícia, mano. Tá bem, Joel. Super pau comendo. Aqui nós observamos o animal na savana. Pera, rapaz. Cara, só um pouquinho. A camiseta de time. Parão, vamos assim, hein? Mano, vai ter o seu. Olha esse aqui, ó. Que bonito. Bom, hein, tida? Gostoso? Velho, de verdade. Eu vou comer aqui o meu hotback. Gente, tomara que não caia em mim, porque isso aqui, sério, é... O Léo é o único cara que come sem talhar. Tá bom, hein? Mano, tá muito bom. Ó, ele tá chegando um desses pra cada um. Esse é o meu. É o meu domingo. Não, esquece, esquece. Pode comer. Vai, gente. Come, come que vocês vão pagar. Come, come. Hum. Bom, rapaziada, então todo mundo vai comer. Aqui, vou... Essa parte eu não vou gravar, até porque... Mandando tá com muita fome, então não quer muito comer. E vamos comer tudo que a gente quiser comer. Aqui, ó. As meninas já chegou a batata dela. A Dria chegou o macarrãozinho dela. Nossa, Audrey. 500 reais pra comer o macarrãozinho. Já pensou cair no Nusê? Eu vou dar muita risada, Audrey. Eu vou dar muita risada. Felipão, come o seu. Come com vontade, porque se cair no C, meu amigo, eu vou dar muita risada também. Sério, de verdade. E essa que vai ser agora? Rebenta, rebenta, rebenta. A costela de 500. Bom, rapaziada, vamos comer todo mundo aqui. Que bem. Que a sorte seja comigo nessa noite. Eu confio nisso. E já deixa nos comentários quem você acha que vai cair. Vai ser em mim, no meu pai, na minha mãe, na minha irmã, na Ana Júlia. No meu irmão ou na mãe do Renan, a Adri. Então tá bom. Vamos comer. Vamos deliciar. Vamos ao passo a 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 CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, ela vai pagar, mãe Perdeu, né? Perdeu, perdeu Eu tô aliviada, aliviada Nossa, eu tô sem dinheiro Você perdeu Olha a cara da Adri, se safou Nossa, eu não tenho dinheiro Verdade, a gente é problema é seu Você aceitou É, você combinou Gente, peguem seus cartões novamente de volta Peguem seus cartões E saia de imãzinho Agora, esse aqui é do Léo Vou ficar com os cartões aqui Esse aqui é do Léo mesmo Dá o meu, dá o meu Esse aqui é do Léo E aí, Tita, você vai ter que pagar Essa tem dinheiro Esse é do Felipe Esse é da Ana Ju Esse é que eu paguei Não, vem cá Vem cá Vem cá Esse é meu E esses dois são seus Um é simbolizado Obrigado, obrigado E aí? Deixa ela pagar, moça? Deixa ela pagar Deixa ela pagar Vai pagar pra ela, né? Quem que vai pagar aí? Vou pagar, mas eu vou descontar do seu salário Ah, não Ah, não Quato centão Quato centão Ó, eu 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 quero falar aqui agora Ó, o quarto tá nasceu aqui Eu vou Eu vou falar aqui agora Eu vou pagar Eu vou pagar Porque Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse caído aqui hoje Eu iria pagar também Eu ia Eu ia Eu ia Eu ia Eu vou pagar Pode passar aqui Eu vou pagar Porque eu chamei todo mundo Lique em vez Não Eu chamei todo mundo aqui pra vir jantar comigo Tá aliviada, Tita? Se tivesse caído na Ana também Eu iria pagar pra Luciana Se tivesse caído na Adri Eu iria pagar também, Gris Não, mamãe Então Não Eu iria pagar assim, mãe Se tivesse caído Eu não chamei todo mundo pra vir aqui hoje Então eu jantei Quando é desafio do cartão eu já aviso Mas eu Eu tive a ideia no meio do caminho Bate aí, Felipão Então só foi pra eles comerem com um pouquinho de medo Mas foi gostoso Muito mesmo Foi legal, não foi? Uma vez eu fiz isso lá em casa também Eu fiz com a rapaziada Deu tipo uns 25 lanches Só que aí no final eu paguei Eu já tinha pagado lá na frente E na hora que eu voltei já tava pago E na hora que eu já paguei Eu cheguei lá com os meninos, todo mundo E já tava pago Então hoje eu só quis ver qual que ia cair Mas eu vou pagar E aí Tita Eu dei muita sorte Eu dei muita sorte Dois dias já Tita do céu Que cagado, hein Agora eu vou passar aqui Pode pôr, moça Pode pôr, moça Ai, agora ficou mais caro, parece Ficou quentão Quatro e quentão Quatro e quentão Pode pôr Aproveitando, né Bom, ó Eu vou pagar aqui Ai, eu vou mostrar minha senha Vocês não podem saber minha senha Porque se souber minha senha Vai só precisar nos caixos, no cartão E, né Pessoas maldosas usam meu cartão E acaba com meu dinheirinho Igual essa maquininha fez aqui, ó Ficou então Quatrocentos e oitenta e cinco reais É isso, né, moça? Sim Tá certo? Obrigado, hein Desculpa a brincadeira e a gritaria E aí, gente Todo mundo satisfeito, gostaram? Oi, desculpa a gritaria Desculpa, gente Desculpa a brincadeira e a gritaria Ai, agora vamos nessa Desculpa a gritaria que a gente vai fazer no futuro Ai, minha família Vocês merecem demais Léo, eu não sei se é isso É que é o almoço do seu amanhã É mesmo, é mesmo Gente, então é isso, mano Eu vou deixando esse vídeo Foi mesmo, obrigado Obrigada, obrigadão Gostou, Tito? Alívio por ser não pagado nada Eu tô sem dinheiro também É, mas da próxima vez, já sabe Gostou, Ana Gostei, gostei Top demais Gostou, mãe Gostou, pai Amei Muito? Top Então é isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo, mano Deixe muito seu like Se você quer um vídeo desse Eu preciso gravar muito Levei Outback Com a minha avó Eu preciso muito A avó vai morrer Ela vai morrer Não, a minha avó nunca veio no Outback E ela sempre fala Não, tudo Vamos vir amanhã? Vamos Aí eu trago a avó Tá bom, então Aí eu pago de novo É, eu pago Dri, gostou? Vai levar a mesa embora? Ela fez umas coisas Nossa Que coisa? Mentira É tudo da Dri, mãe É do Renan É do Renan É do Renan isso aí É mesmo, é mesmo Desculpe vocês, ó Rapaziada, brincadores à parte Se você gostou Gostou? De coração De nada Foi top Gostei muito Todo mundo ter vindo gostou É isso, valeu, falou Fui Tchau